O Aaron Rodgers conseguiu finalmente o touchdown da Carrinho Uuuuh, vai embora garoto E foi parado Meu Deus, como tá liso esse JJ, hein? Como tá liso Salve, salve, galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal Estou com o Madden NFL 16, nossa carreira jogador de quarterback Com o jogador aí do Oakland Raiders, 15ª semana Pertinho dos playoffs da NFL, onde vocês sabem, o pau come, certo? Dando uma olhada aqui rapidinho nos atributos, antes da gente começar o jogo Eu tenho aumentado bastante a nossa consciência no jogo Justamente pra parar de fazer merda, né? Depois que eu comecei a aumentar isso Eu parei de fazer alguns turnovers bestas, então eu vou continuar aumentando isso aqui Pra ver se a gente melhora aí o nosso jogo, né? De um modo geral, beleza? Então, melhorado, 82 de over aí o nosso quarterback, Jota Júnior Hoje nós vamos enfrentar Ai, ai, cara, depois de enfrentar o Peyton Manning Vamos enfrentar o Rodgers agora, né? Green Bay Packers dentro de casa, jogaço 92 de over que tem Green Bay Vambora Enfrentando aí, então, o fortíssimo time de Green Bay, cara Meu Deus, hoje vai ser um jogão Segurem-se na cadeira Vambora Vamos começar Não, eles vão começar retornando Primeira pra 10 Não teve pontuação Ficaram aí mais ou menos quase 2 minutos com a bola Vambora aqui Caraca, dentro deles Tem que sair daqui Tem que sair daqui Tem que sair daqui O quadrado tá sozinho Conectado, conectado Fush down, Oakland Raiders Sai bem, sempre que não tá assim, cara De costa pro inferno, pro abismo, né? Gostei de ver Terceira pra 6 Segue o drive Segue o drive Vamos lá Ai Tem pressão não É a Mari Cooper Foi fush down isso aí, não foi não? Deixa eu ver Fush down, Oakland Raiders A Mari Cooper Recepção feita Segue o drive Então vambora Vamos ver o que a gente consegue fazer Vamos ver se a gente acelera esse drive aqui Que a gente já tá quase 5 minutos com a bola Quase 4 minutos, na verdade, né? Vou colocar a equipe lá esquerda Não, 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 não Não tem pressão Não, não, não Solta a bola O cara soltou o cara ali na defesa Tava livre a esquerda Se eu consigo quebrar isso aqui Vou embora Segue o drive, segue o drive Agora uma segunda pra 5 Vamos de corrida com o Hellu Traz o fush down pra nós, Hellu Traz o fush down pra nós, Hellu Quase que ele escape Vai pra Hellu Hellu corre bem, né, cara? Tá aí Substituindo o Murray Hellu Primeira pra 10 Vamos ver se a gente consegue esse passe aqui um pouco mais Ai, tem corrida, tem corrida Tá livre aqui na direita Tá livre aqui na direita Vai pra Endzone, garoto Quase, quase, quase Eu não quis fazer nada pra não arriscar um fumble Quase, quase Touchdown, corrido Na portinha da Endzone Que corrida maravilhosa O coach ali do Green Bay Vai à loucura, cara Que corrida do Júnior, mano Olha essa corrida Não tá protegendo a bola, né, cara? Se sofre o fumble Vamos embora A portinha da Endzone tem corrida aqui Não vou nem tentar um passe, não Vou tentar a corrida aqui mesmo com o nosso fullback Disseram pra usar mais o fullback E... Touchdown, Oakland Raiders Touchdown Wings Nossa, o fullback Na Endzone Touchdown, Oakland Raiders 7x0 Depois do extra points Contra o time do Green Bay Forte o time do Green Bay Que tá fazendo uma campanha muito boa E deve ir aos playoffs Também aqui da NFL Que jornada Bom, conseguiram um field goal A defesa tá conseguindo parar o Rodgers, né? Olha o passe É bom Terceira pra três É difícil forar essa defesa aqui agora Terceira pra três Vai me obrigar a ser um pouco mais ousado Pra sair aqui das costas da minha Endzone Olha o passe é bom O passe é muito bom O passe é gostoso Olha isso Veio quatro pra parar Vambora Eu vou tentar essa conexão agora com a Mari Cooper Já tá na hora de a gente fazer essa conexão com ele Ele que só teve aqui Pouca participação até o momento É nele, ó No X A Mari Cooper Vai embora, garoto A Mari Cooper Vai embora pra Endzone A Mari Cooper Touchdown Esse lance, bota aí Se liga Olha ali Teve um snap Veio a pressão Derrubaram o JJ Que conexão feita Ali Bela recepção da Mari Cooper Ele foi embora na corrida Usando toda a sua malemolência Olha isso Ele deixando a defesa pra trás Veio o tackle Vambora Conseguiram ali O Aaron Rodgers conseguindo Finalmente O touchdown Da carrinho Vai embora, garoto E foi parado Meu Deus Como tá liso esse JJ, hein Como tá liso Foi embora Aí o coach vai à loucura Que corrida maravilhosa, cara Que corrida maravilhosa Segunda pra 10 14 a 10 aqui Jogo equilibrado, né Bastante pontuação Vamos ver O triângulo é o X Olha o X Meu Deus E Smith Que bola, cara Que bola Pelo alto ali Não é o costume, né O costume sempre Passar rasantes Bela bola do JJ Bom Temos que nos contentar aqui Com o fio de gol A defesa conseguiu parar Uma quarta pra dois Mas eu não vou arriscar não Vou pegar esses três pontos aqui Pra deixar tudo em paz Deixar aí 17 a 10 Vambora 17 a 10 Ainda tem muito jogo pela frente Não tá acabado Nosso time de Green Bay É muito bom Beleza Vambora Bom, conseguimos parar O Rods aí finalmente Vamos ver aqui Aqui na direita Olha o quadrado Olha o quadrado Planta o pé Planta o pé Ai, tem flag Não tem flag É uma terceira pra 20 Depois aqui De um saque Bom, conseguimos aqui Vamos ver Abre aqui na direita Abre aqui na direita Protege aí Protege que eu vou pra corrida Protege que eu vou pra corrida Protege que eu vou pra corrida Isso, garoto Fumão Não, não, não Não é fumo recuperado Calma, não é fumo recuperado Então é fumo estudar o Oakland Raiders Segunda pra 10 Vamos seguindo aqui Tem que tomar cuidado Eu esqueço de proteger a bola Quando eu tô correndo Eu esqueço Olha o bola Olha o bola Olha o bola É o Amari Cooper É só jogar que ele pega Amari Cooper Recepção feita Que bola Sexta recepção dele Pra 89 jardas Vamos que vamos Vamos que vamos Tem vida Tem vida É uma segunda pra 20 Depois de um saque aqui Depois de um saque não Depois de uma flag Olha o quadrado Tem vida Vamos deixar mais perto Que vai ser complicado Passar agora Mas pelo menos Do fio de gol aqui De pertinho, né Vamos lá É uma terceira pra 10 É uma terceira pra 10 Será que tem Será que dá É uma terceira pra 10 É uma terceira pra 10 Vamos abrir aqui Olha o triângulo Vem chegando Comigo Touchdown Oakland Raiders É o passe Mais um passe Pra touchdown Furando a defesa De Green Bay Olha ele plantou os pés Não foi um underrun Plantou os pés E a conexão Perfeita Com o Holmes É ele Um monstro Bom 24h17 Rodgers conseguiu aí Um touchdown Jogo continua equilibrado Nada acabou Nada acabou Nada Smith Passa o Smith pra nós Quebra esse tempo Smith Vai embora Meu garoto Terceira pra 2 Terceira pra 2 Aí Se a gente não conseguir aqui Vamos ter que devolver E complica Já tá no último quarto Olha aqui Tá sozinho Tá sozinho Deixa que eu vou Tá sozinho Deixa que eu vou Tá sozinho Deixa que eu vou Deixa que eu vou Se quebra Esse tempo Eu só paro Dei de zoar Para não Tá lá muito longe Tava acabando o fôlego Já Primeira pra 10 24 a 17 Ainda o drive Continua bom Temos que gastar Mais esse relógio Vamos aqui pra direita Vamos aqui Planta os pés Planta os pés Conexão Conexão Feita e longa E é gostosa Segunda pra 3 Pertinho da redzone aqui É segunda pra 3 Vamos lá Olha o X aqui Olha o X aqui Vai embora Olha o Ford inventou Dava pra correr pra endzone Mas gostei Tá bom First down Primeira pra gol Aqui nós temos que pontuar Temos que pontuar Vai ser no R1 Essa bola Vai ser no R1 Essa bola Reese O segundo touchdown dele Touchdown O Clão Raiders 31 a 17 Depois do extra point Reese Mais um touchdown dele Primeiro corrido E agora Com o passe Decebido do JJ E assim fica fácil Né Reese Fala pra eles Vamos lá Temos aqui a posse de bola Agora temos que queimar Bastante esse relógio Olha o passe ali Curtinho Passe curtinho Tá bom Desmantem vivos É uma 4 Ai uma 4 Tá pra 3 Agora que eu vi Bom Temos que devolver a bola Não tem jeito né Ficar dando chance Pro Olha Olha isso cara Não tem brincadeira Ficar dando chance Aí pro Rod Vai ficar complicado Que ele vai chegar Nesse placar Faltando 5 minutos Hum Lá vem ele Lá vem ele Vamos ver Vamos ver Ai meu Deus Teve touchdown Teve touchdown Vamos embora Vamos embora Vamos embora A terceira pra 3 Tem que conseguir a conexão Aqui agora Senão vai ter que devolver A bola de novo Conexão feita Quase que o Holmes Atrapalha ali o Hello Quase que acontece Uma tragédia Bom Bom 24 31x24 Faltando 2 minutos Já gastaram um timeout Agora é só Seguindo a pegada Aqui Vamos abrindo aqui Vamos lá Ai não 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 Solta essa Perdi jarda Perdi 3 jardas Terceira pra 20 Mais um timeout Queimado Do Green Bay É uma terceira pra 20 Faltando 1 minuto 44 Vamos ver aqui Tem que ser longo Esse passe Ai não Não deu Vamos ter que devolver A bola E contar com a sorte Vamos devolver a bola 31x24 Tem tudo pra empatar O jogo Olha Olha isso A EA vai cometer O crime Tem tudo Pra cometer o crime Vamos ver Vamos simular aqui Vamos lá Rodiz Não 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 Empatou o jogo Faltando 19 segundos Ai velho Será que dá pra andar aqui Rapidizando os timeouts Pra pegar um Um fio de gol Será Vamos ver Vamos ver se a gente consegue Um fio de gol Logo Um fio não Um first down Logo no primeiro lance Timeout Timeout É acho que não vai dar não 12 segundos pra correr o campo todo Não vai dar Vou ter que jogar aqui pelas pontas Mas Dificilmente Vai dar pra chegar Oito segundos Oito segundos Não chegamos nem na metade do campo ainda Não vai dar Vou jogar aqui na lateral Mas mesmo assim Eu acho que não vai dar Olha no X Conexão feita Não Não dá Timeout Não vai dar Não deu Não deu Galera Não deu Termina o jogo empatado Overtime O primeiro Overtime Da temporada Overtime Então contra a Green Bay Quem fizer O primeiro ponto Ganha Se eu não me engano Essa é a regra Não é? Pode me corrigir se eu estiver Errado Vamos lá Vai dar pro alto Tentar receber essa bola Não O Green Bay vai receber Green Bay vai receber Complicado Se eles pontuarem na primeira posse Acabou o jogo Vamos ver se a defesa consegue segurar aí Green Bay Conseguimos segurar Onde está o seu Deus? Vamos pontuar Vamos pontuar Um fio de gol já tá bom Um fio de gol já tá bom Um fio de gol já tá bom Smith Conlectado com ele E seguindo Tem chance de ser aqui interceptado Mas eu tenho Né? Eu tenho confiança no time O jogo tá bom Não tô errando Daqui já tava Já cabia um fio de gol Mas vamos continuar aqui na pegada Tentar fazer um touchdown Vamos ver Olha o passe é bom Olha lá O passe é bom Olha lá O passe é muito bom Não pode ter turnover Não pode ter turnover Vocês devem estar muito putos agora hein Eu sei que um fio de gol ganha Eu sei que um fio de gol ganha Eu não vou ser interceptado Cara Não vou ser Olha o triângulo Olha o triângulo Touchdown Touchdown Meu Deus Os caras fecharam a porta Velho Era um 4 4 L4 5 Fecharam a porta pro Holmes Era o touchdown da vitória Último lance galera Vambora Último lance aqui que eu vou tentar Pra depois sim Tentar o fio de gol E ganhar o jogo Não vou ser interceptado Eu tô confiante É o R1 Ai JJ Errou o passe Ah no touchdown Mano Ai mano O cara tava sozinho Velho O cara tava sozinho Vambora né Fio de gol pra ganhar o jogo Vambora fio de gol Então eu sei que vocês devem estar malucos agora Por que que eu vou tentar o fio de gol antes cara Arriscou não sei o que Galera Vida louca cabulosa Olha lá Fio de gol feito Vitória do Oakland Raiders Em cima do Green Bay Vida louca cabulosa galera Tem que arriscar pra ficar divertido né Vamos aí então 34 a 31 Que jogo no overtime Vencido aí pelo time do Oakland Raiders Tá aí o Aaron Rodgers cara Mito Mito demais Então beleza Vitória aí então do Oakland Raiders Que jogo cara 34 a 31 Isso é o aperitivo do que rolaria nos playoffs né Que playoffs o pau realmente come De verdade Tá aí 472 jardas passadas por Rodgers cara Que que é isso garoto Três touchdowns 472 jardas passadas Meu Deus 61% dos passos JJ também não terminou muito atrás né 66 66.6 Que isso 66 dos passos completados 395 jardas Três touchdowns pra ele também Que jogo cara Jogo em alto nível De dois Dois quarterbacks aí Muito bons né cara O JJ finalmente Aumentei a consciência dele né Me comentaram isso E finalmente Eu tô parando de fazer O torno dos bestas Olha aí então As estatísticas da partida Galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo aqui De Madden NFL Dezesseis Não esqueça de deixar A sua avaliação Clique no like aí Pra apoiar a série De futebol americano E de Madden no canal Não esqueça também De deixar o seu comentário Nos vemos no próximo Jogo aqui Do JJ Quarterback Valeu E fui E aí E aí